O nome Mono surgiu da sugestão de uma amiga nossa. A gente estava procurando numa fase de transição de sonoridade, de objetivo e ela surgiu com esse nome e a gente achou que encaixou muito bem com a proposta que seria o objetivo da ir pra frente, que seria uma coisa direta, simples e na cara. Essa coisa de identidade que veicula a música pra atingir todo mundo, às vezes uma pessoa que se identifica com uma letra nossa em um ponto, outro se identifica em outro ponto totalmente diferente, às vezes em papéis invertidos naquele quadro. Mas é essa questão que veicula a música pras pessoas, pras pessoas sentirem o som que a gente faz na vida delas, de uma forma prática, no dia a dia. A ideia do clipe é basicamente passar a energia da banda em uma performance, só que uma performance um pouco alternativa, que é onde você vê o clipe, na verdade ele mostra um pouco o making off do próprio clipe. A gente mostra os tripés, a iluminação e tal, mas principalmente a energia de performance da banda. Tem algumas surpresas, mas vocês vão ver aí no pílula. E espero que vocês gostem, mas eles é que são as estrelas. Se parar, descanso, se parar eu canso, pra você eu disfarço, sem querer eu faço mais. E com palavras digo, o quanto eu quero, o quanto eu minto, pelo menos uma vez. Vou reforçar a porta abri, isso foi tudo que eu sempre quis, até ficar tão triste agora. Por estar distante, as pessoas se tão perto eu sei, que isso não vai ajudar nem me conter. Por ter perdido o teto, e todo mundo é o meu orador. Pelo menos uma vez, eu entro a porta abri, isso foi tudo que eu sempre quis. Porque tem powdered, eu nunca quis, até ficar tão triste agora. Quero esquecer que o que eu não sou mais, agora eu só quero parar. Ah, 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 ah Ah, 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 ah